Tu não vás de tranquilita? Sim. Bagarinho. Só brincadeiras? Sim. Hás-me tanta dor que havia... Eu vou. Aqui dentro de Portugal, acredita. Então, onde é que ficamos ali? Canto ao verbo. Sim. Pega lá, tenho a minha aliança. Eu é que sei. Eu é que mando. Guarda a minha aliança. Olha, eu não quero ir para o quarto verbo, mas assim... Está bem, igual. O que é que queres me dar a tua aliança? Eu gosto de ter que me mandar apertar isto. O que é que me vais dar a tua aliança? E achas que eu não me saio? Eu acho que a tua é o meu número. Quase que aposto. I know, não é. Tem que ser mais largo, mais largo um bocadinho. Mas também eu nunca acerto a minha aliança. Não. Também não cabe. Nenhum dedo que tenhas. Não. A não ser nisso? Boa é larga, não é? Eu vou andar sempre com este. Mas por exemplo, fica a minha aliança. Não, também não. É igual. A esquerda e a direita fica sempre mal. E desde eu disse a coisa certa. Cabe tudo bem. Fedras é que se enganou. É a esquerda. É. E assim até vais a cara na direita. Não percebi. Ele pôs-te bem, viste. E até assim ele passou mal. Vê o que tu tens. Oh, enganaram-se. Mais um bocadinho para o quarto. Vê o que tem uns roçadinhos que te descem. Hum? Não. Mano, tipo, temos que comer a roupa. Que é para a gente nos tia esperança. Sim, é. Entretanto, mano. Tens ali gelatina? Não queres comer gelatina? Não. Eu comi gelatina com os platos. Eu não pela vida. Tudo misturado? Ya. Fica-me um topo. Hum? Vai morar o teu boquê. Corridas. Sabe quanto custa uma coisa deste? Orquídeas a ser caro. Sim, este chega a 100 euros. A minha mãe fazia estas cenas. Vou buscar. Este é bem caro. Eu me lembro quando comprei o meu primeiro par de sapatos. Tive que ir com uma amiga minha. Roubar roças brancas. E ofereci a minha mãe para vender na loja dela. Não, olha. O que te contaste? E ela fez um boquete assim e ganhou. Ah pá, que lembranças. Agora o que será que acontece? Nós devemos saber. Não é justo. Passamos aqui 3 meses. Agora é para esperar mais uns dias também. Agora é de ter calma. Achas que agora também vou nos dizer? Claro que não. É sempre para até a última. Será que são 6 finalistas? Não. Acho que são para 5. Não acredito que sejam 6. É muito. Nunca houve 6 ou sempre 5. Mas olha, também pode acontecer uma coisa que eu nunca houve. Não vai dar para ter visto aqui em cima. E saem 2, 2, 2. Na próxima. Sim, 2 não. Só saiu. 2 de uma vez, não? Só saiu uma vez. Um deles. Um que sai. O primeiro que sai. O primeiro que sai.